É inutile suanar e aqui não vi abrirá nessuno Il mundo l'abbiam chiuso fuori com o seu casil Eu quero que eu entendi de um menino rachando e sua mulher O que você acha do dele? O papo foi lá no Brasil, o Roma Era importante, sai, pensare un pouco a noi Non estamos insieme mai, ora sim, ora sim Soli, la pelle é como um vestido Soli, mangiando um paninho em duas, eu e te Soli, ma stretti un po' di più Solo eu Solo eu Il mundo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro E o teu pudor amando rende o corpo teu O più vero Sei bella quando vuoi Bambina, donna e poi Non mi deludi mai E così Que mi vai Soli Lasciando la luce acesa Soli Ma guarda nel cuore Que c'è Io e te Soli É pequena Mas eu gostei Ai negada Solo noi Home E nu te werde Mi En Chi Sempre Tindinha, vamos tomar junto um sorvete De jeito nenhum Vai procurar o caminhão que você caiu Tá bom a brincadeira aqui Nochola Com mango For sure, that's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side forevermore That's what friends are for Ah, vai a prazo É só os três, só There's so much more I see And so by the way, I thank you Oh, and then For the times when we're apart Well, then close your eyes and know The words are coming from my heart And then if you can remember De novo, no pedal transalpino Keep shining Abacamo, Alicentro Ninguém pode negar La, 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 la E a Maria 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 E a Maria